Esse dia eu tava na Play Store atrás de um jogo randola pra jogar Até que do nada apareceu um pub com uma estrela na Play Store pra mim E eu falei, mano, que bosta é essa, véi? Mano, é que o que rolou é o seguinte Eu tava lá E bem, é sobre isso que eu vou falar hoje Então, bora descer de enrolação E bora pro vídeo Então, cara, só pra cá Pra começar, o pessoal que joga Free Fire tá ligado Que quando a galera fez o evento de 10 mil diamante Ela basicamente acabou a própria cova E acabou que o jogo terminou com uma estrela na Play Store E depois disso, uma parte de gente disse que o jogo ia sair da Play Store E era tudo mentira Porque se eu não me engano, pra poder um jogo sair da Play Store Ou ele tem que ser muito denunciado Ou sei lá, leva um processo E pelo que eu vi, o povo só avaliou com uma estrela Ninguém denunciou E depois de um tempo, eu acho que a galera apagou as avaliações com uma estrela Porque eu tô ligado que quando foi, sei lá Antes de ontem, Free Fire eu maxava com 1.8 estrelas E de manhã ele tava com 3.5 Como é que um milhão de pessoas vai deixar, sei lá 5 estrelas no jogo numa madrugada, tá ligado? Então a única coisa que eu acho que a galera fez Pra poder voltar ao jogo ao normal Foi apagar as avaliações Ou então o pessoal que tava xingando foi denunciado E também porque é o Free Fire Tu acha que o jogo que ficou 3 anos em alta Só por alguma coisinha que acontece lá Ele ia ser banido do planeta Terra? Claro que não né cara Eu sou mãe sexual O que que é mãe sexual? Eu sinto atração pela sua Segura Então o único jeito de tirar o Free Fire dali É um processo E foi aí que a vizinha fofoqueira veio lá do pub A Crafton Pra tentar aproveitar o embalo E acabar com o Free Fire de vez Só que calma randolinha A Crafton não processou o Free Fire Ela processou a Apple e a Google Pra tirar todos os jogos que copiam o pub da loja deles E um desses jogos era o Free Fire E como se não fosse o suficiente Ela ainda quer tirar todos os vídeos de Free Fire do YouTube Mano Pra que velho? Aí vem um randolinha e fala Ah mas Speed O Free Fire não é uma cópia do pub Sim cara Mas isso hoje em dia Porque lá em 2017 O Free Fire era o hype Tá ligado? Ele era igual o Free Fire em 2019 e 2020 Mas a diferença é que o pub Não soube aproveitar nada disso Eu queria ser um frentista Mas o frentista eu não posso ser Porque o frentista bota a mangueira no carro E eu queria botar a mangueira E pra tu que não entendeu nada Basicamente a maioria dos jogos da Play Store São meio que cópias de outros jogos de PC E isso tudo aconteceu porque Raramente quando é um jogo que copiou o outro do PC Fica mais famoso que o original Da esse processão aí E como o pub era só pra PC Então só ir Já começou errado Não é todo mundo que tem uma Hilux 4x4 dentro de casa pra jogar Segundo é que a otimização era uma bosta Então tu precisava de um PC bom pra poder jogar E o Free Fire só foi mais uma empresa Que pegou o conceito do pub e trouxe pro mobile Na forma que rodasse até num pedaço de terra Coisa que eu lembro bem que quando o pub mobile veio pro mobile Não rodava não, viu? E a única diferença do Free Fire pros outros jogos Foi que ele deu certo Daí por causa disso a Crafton quer passar o rodo no Free Fire E ela não para o bicho Porque na primeira vez ela tentou fazer isso E ela tá tentando processar o Free Fire de novo Porque na primeira vez não deu certo Sendo que ela já tentou processar até o Fortnite Mesmo assim ela não conseguiu E pelo que eu vi Se ela não consegue deixar o jogo dela bom Ela quer meio que tirar os outros Meio que uma forma de monopolizar, tá ligado? E chegamos à conclusão que Ela tá querendo um hype E não tá sabendo pedir E cara, como eu falei no vídeo passado Eu acho que 5 milhões Tanto pra Play Store Quanto pro Free Fire É troco de pão, véi Porque, mano, o tanto de dinheiro Que essas empresas recebem por dia Dá pra pagar 5 vezes o mesmo processo Moleque, o povo tá pito Porque o PUBG tá querendo processar o Free Fire Daí todo mundo resolveu deixar um elogio lá Junto com uma estrela de avaliação E, mano, o tanto de cara analfabeto que tem lá Virou bagunça, véi E, cara, tô começando a suspeitar Que o PUBG tá fazendo esse drama todo Só porque ele deixou o jogo de graça na Steam Mas ele tem que lembrar Que deixar o jogo de graça Não vai otimizar e nem consertar bug nenhum Pra poder deixar o PUBG famoso Ele tem que fazer igual o Free Fire Todo mundo pedindo otimização Ele vai lá e lança o Free Fire 2 Só que mais bonito, tá ligado? Mas então, a única coisa que eu acho disso tudo É que, Krafton, tu é cringe, mano Mas então, cara, esse aqui foi o vídeo Eu tenho certeza que essa empresa não vai conseguir Ganhar esse processo do Free Fire Até porque, mano, ela tem que ter fama De querer acabar com os outros jogos Pra tentar fazer o dado dar certo Então, meu aqui vai ser só mais um processo, tá ligado? E eu tenho certeza que essa empresa não vai conseguir Tirar o Free Fire da Play Store E muito menos tirar o Free Fire do YouTube, mano Porque aqui meio que já virou um Minecraft 2, tá ligado? Mas é isso Se tu não concordou com o que eu disse Só comenta aí embaixo a tua opinião Que eu vou ler todos os comentários, beleza? Mas então, se tu gostou do vídeo Deixa o like aí, se inscreve no canal Vamos tentar bater 100 mil até fevereiro Eu sei que é difícil Mas eu sei que a gente consegue E se quiser me seguir no Instagram O link tá aqui na descrição Mas então, até a próxima Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri